Oi meninas, tudo é bom? Hoje eu tô aqui no centro de distribuição da O Que Vestir e vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que funciona todo o backstage de um e-commerce, como é que a peça, depois que você compra a sua brusinha, como é que ela chega aí na sua casa. Então acompanha aí que vai ser show de bola. Aqui atrás de mim tem milhares e milhares de brusinhas nesse lindo estoque, mas antes dessas brusinhas chegarem aqui, elas passam por todo um controle de qualidade, então tem umas mocinhas que abrem todas as embalagens, veem se as peças têm defeito, se elas estão etiquetadas bonitinhas e aí depois as peças vêm pra cá. Agora vamos adentrar ao paraíso das brusinhas e roubar muitas pra mim, eu quero uma dessa, uma dessa, uma dessa também. E aí eu queria esse tenso aqui, mas eu acho que eu não alcanço, beleza, vamos aí. Gente, ouvi dizer que tem mais de 320 mil peças nesse estoque. Eu tô um pouco impressionada, assim, eu não sabia que o negócio era grande desse jeito. Então assim, o negócio é grande, mas é muito bem organizado. É uma coisa impressionante, eu tô impressionada. Aqui é onde as meninas fazem as embalagens que vão aí pra sua casa. As roupas chegam aqui nessa esteirinha, nessas caixinhas azuis, e aí elas pegam, colocam aqui no papelzinho bonitinho, dobram. E o que eu achei muito legal é que eles têm esses cards aqui, que são guias de estilo. Então tipo assim, se você comprar um óculos, eles vão te mandar um guia bonitinho, falando que óculos combina mais com o seu tipo de rosto. Aqui tem jeitos legais de usar lenço, como combinar a sua calça boyfriend. Então achei muito maneiro, assim, muito útil pra gente, né? Que a gente não sabe, às vezes, usar as brusinhas que a gente compra. Então achei muito maneiro. E no final da esteira tem esse lindo botão vermelho que eu queria muito apertar, e eu não sei pra que ele serve, será que eu vou apertar e destruir toda a fábrica? E depois que a embalagem está pronta, ela vem por essa esteirinha aqui, e aí a galera esqueta aqui, tudo bonitinho, coloca as informações do correio. Inclusive, Estelona, sua caixa tá chegando em breve aí na sua casa, eles mandam ali pra um caminhão que distribui pro Brasil inteiro. Como eu falei, o bagulho é louco mesmo aqui, gente. Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês das minhas escolhas do site, do Black Friday, peças que vão estar lá pra mostrar, belíssimas. Temos o quê? Uma incrível calça basiquinha boyfriend. Isso aqui, gente, é uma coisa que vocês têm que investir na vida de vocês, porque dá pra montar aproximadamente mil looks com uma calça dessa. Então é um baita de um investimento. Aí temos também uma belíssima jardineira. Isso aqui, gente, no verão vai ser babado, vai ser tendência. Muito maravilhosinha essa, porque ela também é pantacourt. Eu gosto, assim, de uma paleta mais básica, né, mas sempre com um toque especial. Então temos essa camiseta, essa brusinha linda de focos, que é a tendência também. Temos essa camiseta que eu estou usando com frase, que é mara para o quê? Para mesclar com o vestidinho preto, tubinho, que também é uma coisa, é um investimento que vocês têm que fazer na vida de vocês, porque isso aqui vocês conseguem transformar em um milhão de looks. Também escolhi, obviamente, um vestido de ano novo, né, porque está chegando, meus amores, então a gente tem que estar preparada para esse momento. Eu vou passar na praia, como sempre, porque eu sou uma garota, né, uma garota do verão. E aí escolhi esse vestido maravilhoso aqui, que tem umas fendas embaixo, para você ficar só meio sensuel, né. Achei ele muito lindo, todo trabalhado numa renda. Meu, e a gente também tem, assim, óculos, a gente tem tênis, olha esse tênis de plataforma, adorado. Nós tem touca, mano, nós tem tudo, tá ligado? Pode falar que, já falei, né, o bagulho é louco, é chapa quente, mas é verdade. Gente, agora estou aqui com essa belíssima moça, Rê, que trabalha no marketing do Revesti, e ela vai falar um pouquinho para a gente como é que é essa função aí, e o que ela faz trabalhando no marketing desse e-commerce maneirão. Então, na verdade, o marketing não tem nada a ver com isso tudo que ela está mostrando, né. Que aqui tem todas as pessoas que vão realmente colocar a mão na massa para fazer dar certo até o produto chegar na sua casa. Então, o que eu realmente faço, eu penso em toda a comunicação do site, penso nas ações que a gente vai fazer, por exemplo, essa que a gente está fazendo com ela aqui no centro de distribuição, para mostrar para vocês como que funciona uma parte diferente, que é o que vocês veem no site, e acho que é isso, né. E você cuida das mídias sociais? Cuida de toda a parte de comunicação, então eu olho um pouquinho, por exemplo, essa ação, eu tenho que olhar como você vai comunicar, como vai estar no nosso site, se está na nossa home, ou se está nas nossas mídias sociais, se isso vai ser comunicado através de InstaStory, ou até mesmo, sei lá, se a gente tem rádio, alguma coisa, qualquer coisa de comunicação. E a testa seria de imprensa, que trabalha com os veículos, em qual jornal, em qual revista, ou Instagram de outros veículos que isso pode sair. Legal, né? Então o e-commerce tem toda uma estrutura gigantesca. Gigantesca, gente, isso não é nada. Tem muita gente. E bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, ó, não esquece, está rolando Esquenta Black Friday lá no site do Que Vestir, e todos os dias, até o dia 22, vai rolar 30% de descontos em peças selecionadas. Hoje vai rolar desconto no Jeans, pecinhas incríveis que estou vestindo. E dura só 24 horas, então vai lá ver, que deve estar topíssimo. E depois, dia 23, as peças do site ficam com até 80% de desconto no Black Friday. Então não se esqueçam de conferir. Fiquem de olho que vai ser show de bola. Vamos fazer muitas comprinhas. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de comentar que eu sou linda e incrível. Eu falo se vocês gostaram desse vídeo. Um beijo para todos e paz.